Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos falar sobre animais no plano espiritual, que é uma dúvida que muitos têm, se animais têm alma, se animais também vão para a pátria espiritual, como nós. Porque agora imaginemos assim, só partindo do princípio de que a alma humana, ela estagia em todos os reinos da natureza, então a alma humana estagia em todos os reinos da natureza, mineral, animal, vegetal e animal. E sabendo que tudo que existe na terra é uma cópia imperfeita do plano espiritual, penso que não fica difícil nós admitirmos a existência de animais por lá, pelo plano espiritual, de acordo com esses conhecimentos que nós já temos. E basta nós darmos uma olhada, uma simples olhada mesmo, nas questões 597 até 604. Então, são sete questões que tem lá no livro dos espíritos, para nós termos a certeza de que os animais são participantes ativos da obra da criação, que há neles um princípio independente da matéria e que sobrevive ao corpo. Olha só, é um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo, que a alma dos animais conserva depois da morte sua individualidade. Portanto, se ele conserva sua individualidade, ele continua sendo o mesmo cachorrinho, o mesmo gatinho, o mesmo animalzinho que saiu daqui. Só que tem um porém, a vida inteligente permanece em estado latente. Se permanece em estado latente, ele continua sendo o cachorrinho, ele continua sendo o gatinho. Ele não vai se modificar por causa disso. E também fica no estado de erraticidade, depois da morte. Nós ficamos em estado de erraticidade. Então, quer dizer, nós nos movimentamos, nós interagimos com todos lá no plano espiritual. O animal também. Ele continua interagindo, ele continua andando para lá e para cá. O que acontece é que o tempo que ele vai ficar lá não vai ser tanto quanto nós ficamos. Ele não tem necessidade disso. Ele reencarna com muito mais rapidez, né? Reencarna muito mais, muito mais vezes até. Então, ele segue uma lei progressiva e diz que mundos superiores são mais inteligentes e muito mais adiantados também. Por fim, a espiritualidade superior, ele responde na questão 604 o seguinte, que Deus não os criou, ou seja, não os criou os animais para serem perpetuamente destinados à inferioridade. Dizendo que tudo se encadeia na natureza, por elos que não podeis ainda aprender. E as coisas mais dispares, aparentemente, têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender no seu estado atual. Então, no estado atual do homem, muitos não compreendem mesmo isso. Mas é por falta de compreensão no homem. Não porque não exista, não porque não é verdade. É por falta de compreensão. E as obras auxiliares da doutrina espírita, principalmente as da lavra do nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, com o espírito André Luiz, são as que mais complementam o nosso conhecimento. E o assunto animais foi elaborado, ou abordado, por eles, em muitas passagens, na coleção A Vida no Mundo Espiritual. Só para a gente ressaltar, a coleção da Vida no Mundo Espiritual começa no livro Nosso Lar, vai até o livro E a Vida Continua, que são 13 livros, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz e Chico Xavier. Por exemplo, durante a recuperação de André Luiz, lá em nosso lar, nos momentos de reflexão, ainda quando ele estava lá no hospital, se recuperando, ele aproveitava para contemplar os vastos horizontes ali. Se debruçava naquelas espaçosas janelas. E o que mais impressionava, ele disse, que eram os aspectos da natureza. Porque ele dizia que era quase tudo melhorado do que a terra. Ou seja, quase tudo melhorada cópia da terra. Ou seja, lá era tudo muito mais bonito do que aqui na terra. E o que ele estava vendo era o que existia aqui na terra, mas era muito melhor. Então, a pequena distância também de onde ele estava, ele conseguia vislumbrar graciosos edifícios, casinhas encantadoras em seus jardins. Ficava admirado em ver aquelas coisas tão bonitas. E conseguia ver também aves, aves de plumagem policromas, aves coloridas, que cruzavam os ares ali. Ele conseguia vislumbrar tudo aquilo e de quando em quando posavam agrupadas nas torres daqueles edifícios, nas torres mais altas que ele estava vendo. Ou seja, estava vendo as aves ali. Em outros momentos também, observava curioso o movimento do parque. Parque que ficava ali de onde ele estava, dava para ver. Extremamente surpreendido, nas primeiras vezes, ele identificava animais domésticos entre aquelas árvores frondosas ali, enfileiradas ao fundo daquele parque. Então, vamos lá, identificava aves domésticas. O que são aves domésticas? Galinha, pato, cachorro, gato. Aves domésticas não, animais domésticos, como nós estamos falando. Os que a gente conhece aqui. Então, tinha lá também. Como é que eles foram aparecer lá? Passarinhos. E seu amigo Lízias também, ele esclarece um ponto interessante aqui, nessa observação de André Luiz. Que há regiões múltiplas para os desencarnados. Como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas, obedecem princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Isso quer dizer o quê? Lízias deixa ali latente para a gente, deixa bem claro que o homem ou qualquer outra criatura de Deus podem viver em muitas regiões espirituais. Isso faz parte da gradação de todo o processo evolutivo do ser. Ainda falando do livro Nosso Lar, certa noite, a enfermeira Narcisa e André Luiz, que ele já estava auxiliando ela lá nas câmaras, eles se dirigiram ao grande portão da cidade no intuito de observarem as caravanas dos samaritanos que haviam comunicado que naquela noite eles trariam muitos resgatados do umbral. Então eles foram para lá recepcioná-los, ajudá-los na chegada. E depois de alguns minutos de espera, André ouviu assim assombrado ladrar de cães. E Narcisa percebendo o receio do amigo, que ele estava preocupado, nossa, de onde é que está aparecendo isso? Tantos cães aí ladrando. E aí ela diz, os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora descrever. Ou seja, os animais, os cães, iam ali para proteger aquelas caravanas, ajudar naquelas caravanas, ser segurança nas caravanas ali, porque além de desencarnados, tem monstros lá também, que são animais. E os cães estão lá para isso. Então nessa explicação dá para nós percebermos que os cães, no plano espiritual, eles desempenham funções importantes, como acontece também aqui na Terra. São tão auxiliares, são tão úteis, como são úteis aqui na Terra. Continuando a observação, nesse mesmo dia, nessa mesma noite ali, ele pôde ver, o André Luiz pôde ver, quando começaram a chegar, seis grandes carros, carros em formato de diligência mesmo, precedidos de matilhas de cães, alegres e barulhentos. Então eram aqueles que ele tinha ouvido já, que vinham na frente ali, alegres, fazendo barulho, na frente das diligências. Estavam chegando em casa, todos os cães quando chegam em casa, chegam alegres. Ao lado de animais que pareciam moares terrestres, que vinham trazendo as diligências e carregando cargas. Certo? Moares terrestres, os nossos burros, as nossas mulas. Mas a nota interessante era que eram os grandes bandos de aves também, de corpos volumosos, que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares, dizia ele. Ou seja, ele desconhecia aqueles ruídos. E também, devido à curiosidade de André, a sábia enfermeira Narcisa explicou que, em muitos casos, não se pode prescindir da colaboração dos animais. Ou seja, eles precisam muito dos animais no plano espiritual. Os cães facilitam o trabalho. Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves que são denominadas ibis viajores, são excelentes auxiliares aos samaritanos. Por quê? Porque elas devoram as formas mentais odiosas e perversas. E entram em luta franca com as trevas umbralinas. Olha a utilidade dos animais. Olha a importância deles também no plano espiritual. E André Luiz cita em muitas obras. Nós ficaríamos aqui falando muito. No nosso livro Nas Trilhas de André Luiz, tem um capítulo especial falando sobre animais no plano espiritual. E cito todas as obras do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, que fala sobre animais. Cada ponto, cada livro que fala sobre animais no plano espiritual. Também no nosso livro Das Sombras do Alvorecer, que nós fizemos em parceria com o espírito Aurelio Augusto, nós constatamos que no Vale do Alvorecer, que é anexo à colônia Campo de Luz, são utilizados tanto cães como cavalos equinos para facilitar a readaptação de irmãos que chegam lá, que foram portadores da síndrome de Down na mais recente encarnação. Isso serve para a readaptação deles. Quando chega lá, cada um ganha seu cãozinho para poder aprender a lidar com muito mais facilidade, cuidar daquilo ali. E até também usam os cavalos, a ecoterapia, como é usada aqui já também, e lá já se usa muito tempo para poder aprender a se equilibrar melhor. Então, o processo é muito mais rápido. Usam outros animais também. Então, nós poderíamos citar aqui várias obras de outros autores que falam sobre animais no plano espiritual. No entanto, eu penso que o que apresentamos já serve para dar uma clareada aqui na nossa mente. Enfim, meus irmãos, olha, negar a existência de animais no plano espiritual, principalmente os espiritualistas e os espíritas, é demonstrar que não está atento às obras espíritas, principalmente o livro dos espíritos e essas obras auxiliares dos autores tão consagrados que são ícones da nossa doutrina espírita. Portanto, acreditem. Pode acreditar. Seu animalzinho lá, seu cachorrinho, seu gato, seu coelhinho, seu pássaro que você cuida tão bem e que parte muito mais cedo, que eles não vivem tanto, eles vão para o plano espiritual. Eles têm almas. E retornarão também quantas vezes foram necessárias para poderem evoluir. E um dia, com certeza, chegarão até nesse ponto que nós estamos também. Chegarão ao reino rominal. E para comprovar essa nossa informação, vamos repetir o que consta no livro dos espíritos que nós falamos agora há pouco. Tudo se encadeia na natureza, por elos que não podeis ainda aprender. E as coisas mais dispares, aparentemente, têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender no seu estado atual. Tem muitas coisas que a gente não entende ainda. Não é porque não existam. e não é fenômeno. É porque nós não tivemos ainda a capacidade de discernimento para descobrir a coisa certa. Ou seja, precisamos evoluir um pouco mais para aceitar o que para os espíritos mais esclarecidos já é óbvio. Meus amigos, vamos cuidar bem dos nossos animais que são os nossos irmãos ainda inferiores. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.